A mobilização da sociedade contra o Aedes aegypti e as doenças transmitidas pelo mosquito como a dengue, chikungunya e o vírus Ica vai ter no próximo dia 13 de fevereiro o dia D. Vamos saber agora ao vivo os detalhes com o repórter Paulo Lassalvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata, e a todos que nos assistem na TV NBR. Essa mobilização da sociedade brasileira foi reforçada nesta quinta-feira pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil que divulgou uma mensagem solicitando um mutirão da sociedade brasileira para o enfrentamento do mosquito Aedes aegypti. E a presidenta Dilma Rousseff recebeu aqui no Palácio do Planalto o presidente da CNBB, o arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, que manifestou apoio às ações do governo. Nós temos consciência da necessidade que a própria igreja ou que a sociedade civil organizada, as igrejas, mas, nesse caso, a igreja católica, nós temos muito a contribuir, mobilizando, formando as pessoas, ajudando a que as nossas comunidades tomem as devidas iniciativas para que, pelo menos, a redução significativa desse problema ocorra o mais breve possível. Já nesta quarta-feira, em pronunciamento à nação, a presidenta Dilma Rousseff anunciou o engajamento de todos os recursos do Estado brasileiro para o enfrentamento do mosquito Aedes aegypti, atitude que foi parabenizada pelas Nações Unidas e também pediu o apoio de todos os brasileiros e brasileiras no combate ao mosquito. No sábado, dia 13, deflagraremos uma mega-operação envolvendo 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas. Os governos estaduais e municipais também estão mobilizados. Vamos nos espalhar por todo o território nacional e, junto com os agentes de endemia e de saúde, junto com você, vamos visitar o máximo possível de casas para destruir os criadouros do mosquito. Vamos também travar essa luta em todas as unidades do governo federal, em todos os estados da federação. Vamos eliminar os criadouros nos quartéis, nas unidades de saúde, em todos os prédios do governo. Cada funcionário público federal deve se transformar num combatente contra o mosquito e sua reprodução. E nesta quinta-feira, o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, participou do programa Bom Dia, Ministro, o programa de rádio desenvolvido pela Empresa Brasil de Comunicação e apresentou detalhes de como vai funcionar o dia D de combate ao Aedes aegypti. Nós vamos mobilizar no dia 13 220 mil integrantes de 1.200 organizações em 356 municípios, inclusive aqueles com maior incidência da presença desse mosquito. Em seguida, nós teremos 50 mil engajados com as prefeituras e o Ministério da Saúde para fazer um trabalho de aplicação do larvicida, aplicação de inseticida, acompanhamento dos agentes de saúde. E numa outra fase, nós trabalharemos com o Ministério da Educação nas escolas, ajudando a orientar, a instruir e a esclarecer os estudantes. E todos estão motivados para apoiar o Brasil, o país, porque a questão de saúde é também uma questão da segurança do país e isso nós compreendemos como atividade auxiliar que nos compete. E para discutir ações de mobilização nas redes públicas e particular de ensino de todo o país, o Ministro da Educação, Aloysio Mercadante, se reuniu nesta quinta-feira em Brasília com representantes do setor. Quem acompanhou foi a repórter Carolina Becker, direto do Itamaraty. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Participaram da reunião com o Ministro Aloysio Mercadante, aqui no Itamaraty, 110 secretários municipais de educação e 20 secretários estaduais de localidades com maior incidência de dengue, que é considerada um marcador importante para identificar a vulnerabilidade ao Zika. Também estiveram presentes representantes das Forças Armadas e do Ministério da Saúde. Durante a reunião, foi assinado o Pacto da Educação Brasileira contra o Zika. Para o ministro Aloysio Mercadante, o envolvimento de estudantes e representantes do setor é uma arma importante para combater o mosquito. Nós somos 60 milhões de pessoas na educação. 60 milhões. Não há nenhuma estrutura na sociedade brasileira que esteja organizada por sala de aula, com mais de 200 mil salas de aula, portanto, coletivos organizados, onde as informações podem chegar e onde nós temos força para mobilizar um efetivo que, contando com os pais, familiares dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, dos nossos servidores, dos nossos professores, nós estamos falando de pelo menos 150, 180 milhões de brasileiros que têm uma relação cotidiana direta com a escola. Então, as escolas são, talvez, a melhor resposta que a gente possa ter nesse momento para fazer esse combate, para criar essa consciência, para fazer essa mobilização. Ainda, segundo o ministro, é importante que a campanha de combate ao mosquito seja permanente. A ideia é que sejam realizadas ações e mobilizações todos os dias, 19 de cada mês. O ministério vai enviar material de orientação para a comunidade escolar. Diretores, servidores, professores, estudantes e familiares. As mobilizações devem continuar pelos próximos 3 ou 4 anos. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Obrigada, Carolina.